O contrário não cansou de copiar O contrário não cansou de copiar Antes copiava no carbono, agora só copia em DVD De tanto copiar, o garantido já começou a vermelhecer Na maior cara de pau copia tudo, copia a batida da batucada Os nossos discursos de preservação Copia, contrário, copia, eu entendo tua frustração Eu sei que tu queres no fundo um dia ser garantido Ser tranquilo como a nuvem, vermelho como emoção E eu não duvido que um dia troque tua estrela fria Pelo nosso coração Copia, contrário, copia, tu assina é limitação Boi da cópia, boi pirata, boi scanner, boi xerox Respeito, boi do povão A chuva que te salvou, não vai te salvar mais não Vou cortar teu salto alto, vou te colocar no chão Na maior cara de pau copia tudo, copia a batida da batucada Os nossos discursos de preservação Copia, contrário, copia, eu entendo tua frustração Eu sei que tu queres no fundo um dia ser garantido Ser branquinho como a nuvem, vermelho como emoção E eu não duvido que um dia troque tua estrela fria Pelo nosso coração Copia, contrário, copia, tu assina é limitação Boi da cópia, boi pirata, boi scanner, boi xerox Respeito, boi do povão Respeito, boi do povão A chuva que te salvou, não vai te salvar mais não Vou cortar teu salto alto, vou te colocar no chão Copia, contrário, copia, tu assina é limitação Boi da cópia, boi pirata, boi scanner, boi xerox Respeito, boi do povão A chuva que te salvou, não vai te salvar mais não Vou cortar teu salto alto, vou te colocar no chão